E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como a gente faz aqui nos pós-jogos, no vídeo do meio-dia no pós-jogo, a gente vai analisar como é que foi a coletiva do Rogério Sene depois do empate, mais um contra o Curitiba fora de casa. E no vídeo de ontem, que eu postei depois do jogo, fiz as críticas que eu achei que eu devia fazer, tanto para os jogadores como para o próprio Rogério Sene, e a grande maioria concordou comigo que o Rogério Sene tem responsabilidade, porque ele é o treinador do time, ele que toma as decisões, ele que faz as substituições, o time não evolui, o time está jogando o mesmo futebol há muito tempo, mas alguns torcedores acham que não, acham que ele não tem culpa de nada, que a culpa é do jogador, que ele coloca, acham que ele não tem culpa, vão defender o Rogério Sene até a morte, que ele não tem culpa do Éder, do acertar um passe, mas quem colocou o Éder foi ele. Ah, ele não tem culpa se o Lestor... Mas quem não tira o Lestor de campo é ele, gente, ele tem responsabilidade. Eu não estou dizendo que o Rogério Sene seja o único culpado e o maior culpado. Tem muito jogador vagabundo nesse time, sem vergonha, tem muito jogador displicente, tem muito jogador acomodado, que a gente está acostumado a ver há muito tempo. Mas antes da gente falar da coletiva do Sene, porque ele elogiou o time, ele elogiou o time. Ele disse que deu gosto de ver o São Paulo jogar, gente. Ele falou isso. Eu tenho um recadinho bem rapidinho pra você, confere aí. Pessoal, agora eu quero indicar pra você que quer fazer uma renda a plataforma de negociações Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociações online para maiores de 18 anos, que através de análises de gráficos você vai ver se ele vai subir ou vai descer. E é sempre bom lembrar que existe risco de perda de capital. A plataforma de negociações Binomo é simples de usar. E o saque é feito num período de 3 minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. Eu fiz uma aplicação na minha conta real pra te mostrar como é que funciona. Dá uma olhada. Veja que aqui tem vários pontos altos e baixos. E pra investir é o seguinte, não precisa investir muito alto não. Nós vamos investir cerca de R$200, quer ver? É só virar aqui, R$200, apertou o botão e já está valendo o nosso investimento. Agora é só aguardar. Olha aí, está vendo só? R$368,00 de lucro. E aí o que acontece? Você clicou aqui, vai aparecer o banco que você pode resgatar o dinheiro. São várias agências. E tem mais, pessoal. Olha só, se você usar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, a Binomo vai disponibilizar pra você uma conta demo de R$4.000,00, fictícios pra você treinar as suas melhores estratégias. Porque assim, quando você assistir pronto, você investe seu dinheiro real. E não é só isso. Se você utilizar o cupom que está aqui embaixo, você duplica o seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar R$40,00, que é o mínimo, você recebe R$80,00. Se você colocar R$100,00, você recebe R$200,00 e assim por diante. Então não perca tempo. Use meu código. Eu já sou um binomista. E você? Bom, gente, vai estar então aqui no primeiro link da descrição. Você confere e no primeiro já faz o seu cadastro aí na Binomo. Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Rogério Seri, vamos resumir bem aqui. Porque eu realmente fico indignado com algumas palavras do Seri. Eu não vou passar pano, viu, gente. Pra mim é o maior ídolo da história como treinador. Eu separo muito bem o goleiro que foi. A importância que foi. E separo o treinador. E vou apontar os erros que eu acho que ele comete. Porque é ele que treina o time. Ele tem responsabilidade, sim. E ele falou que o grande problema do São Paulo que aconteceu é um problema psicológico do time. Que o time não consegue segurar o resultado. É um problema psicológico. É mais psicológico. Ele não culpou, milagrosamente não culpou o cansaço. Porque eu achei que ele fosse culpar o gramado molhado, o campo pesado. Mas falou que o time fez uma ótima partida que deu gosto de ver o São Paulo jogar. O São Paulo, de fato, fez um bom primeiro tempo. De fato, no primeiro tempo, conseguiu pressionar o Curitiba, criar algumas oportunidades. Se não foi o primeiro tempo, brilhante. Mas jogou muito bem. Fez um primeiro tempo muito bom. E aí eu não consigo entender. Então, quer dizer, o time volta pro segundo tempo, que com 10 minutos de jogo, você já imaginava que dava pra acontecer. Você viu o que ia acontecer. O técnico do Curitiba fez as alterações, o time foi pra cima. E aí sobra espaço, porque as coberturas são mal feitas. O time é mal treinado, porque não consegue se defender. A postura dos jogadores defensivamente é muito ruim. O São Paulo entrega a bola pro adversário. E fica assistindo o adversário jogar. Então isso não é responsabilidade do treinador? Essa mudança de postura de alguns jogadores no segundo tempo não é responsabilidade, então, do treinador? É só responsabilidade dos jogadores? Aí ele falou do Luan, que o Luan tava com espaço pra jogar, que o Luan ainda tava se recuperando, mas teve espaço pra jogar. E o time jogou muito bem. Que ele não tem nada pra reclamar dos jogadores. Que eles fizeram um ótimo jogo. Que deu gosto de ver. Vocês viram o segundo tempo do São Paulo? Aonde que deu gosto de ver o segundo tempo do São Paulo, Rogério? Pelo amor de Deus. Aí ele falou que algumas tomadas de decisão erradas. Que o time ainda erra muitos passos. Mas não é você que treina esses jogadores, Rogério? Não é você que treina? Toda entrevista coletiva você fala a mesma coisa. Toda entrevista coletiva você fala que o time é rapaz. Toda entrevista coletiva você fala que o time toma as decisões erradas. Mas não é você que comanda o time? Não é você que tem que mostrar quais as decisões certas que esses jogadores têm que ter? Então, porque é muito fácil você jogar toda a responsabilidade nos jogadores. Ah, porque o toque de calcanhar. Ah, porque às vezes tem que fazer o mais simples. Eu concordo com você, Rogério. Então, se você pede e os jogadores não obedecem, então a culpa é dos jogadores. Então, eles não estão te obedecendo. Eles não conseguem fazer aquilo que você faz. Eu acho, gente, que tem jogador acomodado, tem jogador preguiçoso, tem jogador desprezente. Agora, o pessoal estava falando do De Bruyne do São Paulo, né? Eu não sei. Eu estava doente, eu não vi. Mas falaram que essa semana disseram que o Nestor é o novo De Bruyne do São Paulo. Gente, por favor. Parece que teve uma matéria aí falando isso. Por favor, não me mandem um link disso. Eu não acredito. Eu queria conversar com a pessoa que pensou isso. Que o Nestor é o De Bruyne do São... Onde essas pessoas tiram isso, cara? Juro por mim. Não faz isso comigo. Eu estou me recuperando. Estou saindo de uma Covid. Agora, tenho 52 anos. Você vai falar que o Nestor é o De Bruyne do São Paulo, gente? Eu sei que tem muito jogador cabeça de bagno. Tem muito jogador vagabundo. Tem muito jogador acomodado. Tem muito jogador preguiçoso. Tem muito jogador vaidoso. Tem muito jogador displicente. Mas, pelo amor de Deus, o Rogério também tem responsabilidade, gente. Se você tem o André Anderson no banco, que pode mudar o jogo. E o Igor Gomes se arrastando. Nestor se arrastando. Se você tem o Rigoni, que mesmo não estando em uma grande fase, ele faz um jogo melhor que o Éder. E todo jogo, a substituição por esse Éder, que erra todas as jogadas que tem. Nos últimos três, quatro jogos que ele colocou o Éder, ele errou 100% das jogadas. Então, assim, não dá pra isentar o Rogério Senna de responsabilidade, gente. Eu não tô colocando a culpa toda no Rogério Senna por esses motivos que eu acabei de falar. Tem muito jogador que não serve pra vestir a camisa do São Paulo. São jogadores acomodados. São jogadores preguiçosos. Mimados e paparicados. Mas ele tem responsabilidade, sim. O Rogério Senna tem responsabilidade. Ele tem culpa como os jogadores têm culpa. Todo mundo tem responsabilidade. Não dá simplesmente pra gente passar pano pro Rogério Senna. Só porque ele foi um grande goleiro. Só porque... Não dá pra passar pano. Tem que cobrar o treinador também. Ah, se o time toma decisões erradas, então beleza. Eu escalo... Assim só eu sou treinador também. Assim eu sou treinador. Eu falo, ó, vocês têm que ganhar o jogo, matar o jogo. Vocês não podem tomar decisões erradas. Vocês não podem jogar com tanta frescura. Então, o meu papel de treinador é esse. Aí vocês resolvem lá. Então, se toma decisão errada, a culpa não é minha. Se faz firula, a culpa não é minha. Se eu coloco o jogador e não aproveito a oportunidade, a culpa não é minha. Pô, gente, ele tem responsabilidade também. Se não, qualquer um é técnico de futebol. Se não, nenhum treinador de futebol no mundo tem responsabilidade. Não sei. Você me desculpa. É a minha maneira de pensar. Fale falou que o time tá tomando gol no segundo tempo. É, tô vendo que tá tomando gol no segundo tempo. Porque para de jogar. Deixa de jogar. Entrega a bola no pé do adversário. Aí diz que há invencibilidade, não sei o quê, mas vai ganhar porque vai jogar em casa. E agora vai ver como é que ele vai montar o time. Desculpa, gente. Pra mim, tem responsabilidade, sim. Pra mim, o Rogério Senna tá errando, tá tomando... Ele também toma decisões erradas. Muitas decisões erradas o Rogério Senna toma, principalmente na hora de substituir. Eu acho que ele tem que ter uma postura diferente também. Não adianta depois de mais um empate, de mais dois pontos jogados fora, o cara vir numa entrevista coletiva e dizer que deu gosto de ver o São Paulo jogar, gente. Desculpa, não deu gosto de ver o São Paulo jogar, talvez, 20 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, deu gosto aonde de ver o São Paulo jogar, Rogério. Desculpa, não queira enganar a torcida. Não queira se enganar. A mim, você não vai enganar. Tem um monte de passador de pano aí que você vai achar tudo lindo. E deve estar comemorando mais um empate. E a gente caindo de posição na tabela. Mas eu não vou passar pano, você me desculpa. Pra mim, você tem muita responsabilidade, sim. Ó, primeiro comentário fixado, um x-bet. Hoje, eu uso o código promocional para você fazer essas apostas. Eu vou, no vídeo da noite, já começa a projetar aí. Havia repercussão também dessas entrevistas aí. Quem que vai estar recuperado. Se esse departamento médico recuperou esses 10 jogadores aí. 8 jogadores que estão machucados. Quem que vai poder, se o Arboleda vai poder jogar domingo. Porque, meu amigo, se não ganhar domingo do América, meu, já vai caindo pelas tabelas. E se o psicológico, segundo o próprio treinador do São Paulo, se o psicológico desses caras tá abalado, você imagina na Copa do Brasil contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque no segundo jogo, com 40 mil pessoas pressionando. Se inscreva no canal, gente. Obrigado pela força aí de todo mundo, tá? Por tentar me recuperar pelos votos. Obrigado. Tô tentando responder um por um, que entrou em contato comigo, tá bom? E a gente se encontra à noite aí. Momento, Maguila. Um abraço pro Ari e pra Cida, de Mogi das Cruzes. Júlio, pra Família Guedes, de Rio Grande da Serra, em São Paulo. Rafael Silva, de Coruripe, Alagoas. Fernando Moraes, lá do Paraisópolis, em São Paulo. E pro Eduardo Gonçalves, de Brasília. Obrigado, gente. Se inscreva no canal. Deixa o like aí se você gostou. Eu sei que quando eu critico o Rogério Senna, o número de deslikes triplica. Mas não tem problema nenhum. Eu vou continuar criticando, que não sou caçador de like. Mas se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal pra você concorrer à camisa de goleiro quando a gente chegar a 440 mil inscritos, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço e... Não deu gosto de ver o São Paulo jogar, viu, Rogério? Desculpa discordar de você. Um abraço.